Oi e aí joinha beleza aqui é o esmaga e eu vim trazer um videozinho hoje aqui rápido para o canal para vocês verem como que é a situação atual hoje em dia do trabalhador eu acabei de vir de um atacadão fui fazer compra lá com a minha família lá com a minha irmã como a minha mãe e olha que situação que chega o trabalhador que é mal remunerado ou muitas vezes está com raiva da vida querendo descontar em terceiros que não tem nada a ver com o assunto entramos lá minha irmã foi lá para conhecer eu já não piso mais lá porque eu sei que é uma bosta e mais de qualquer forma é eu não vou desanimar né a vontade de uma pessoa pegar e querer ir lá para conhecer o local bom chegamos lá entramos logo na entrada lá do local da atacadão no caso né que é um lugar que vende umas coisas mais barato onde eu costumo de vez em quando comprar umas coisas para o meu comércio eu cheguei lá tal já entrei meio visualizando né o local que continua a mesma bosta de sempre a minha irmã foi lá toda animada perguntar sobre é o preço de umas havaianas lá e são várias tinha várias havaianas de diferente tamanho e a boa parte das havaianas que tinha era estavam sem preço e isso daí já automaticamente já está errado né o código de defesa do consumidor ele já proíbe esse tipo de prática de deixar o produto na prateleira sem preço deu ou pelo menos a ser consultado e a colaboradora simplesmente quando a minha irmã perguntou de forma educada o preço das vidas havaianas que estão sem preço então era vários pares sem preço a simplesmente a colaboradora pegou falou que ela tinha que pegar havaianas e até aqueles scanner que fica espalhado no ambiente ali do mercado ali do atacadão e que era para ela levar lá a havaiana e consultar o preço bom simplesmente a colaboradora virou as costas e foi embora só que ela não contava certo que eu estava um pouquinho mais à frente eu não costumo andar junto com as pessoas que eu tô tá comigo eu sempre ano um pouco mais à frente ela não contava que eu tava perto e no final das contas ela chegou numa outra colaboradora e simplesmente riu de forma sarcástica daquela situação tipo cagando e andando tá ligado é um atendimento bom de qualidade um treinamento bom de qualidade ali na empresa também é importante mas isso não significa que a colaboradora que está ali dentro ali vai seguir as normas ali que de um bom atendimento muitas vezes a pessoa ele também estava de mau humor etc e tal mas o cliente não tem nada a ver com isso isso é fato e no final das contas a pessoa chegou no caso a minha irmã né ela simplesmente a minha lógica minha irmã ia reclamar né foi um próximo atendimento e deu então a empresa deixou de vender ali um ou dois pares de havaianas no mínimo por conta que eu também tava pensando em pegar um par de havaianas para mim que o meu tá zoado e infelizmente nós passamos uma situação situação é chatas dessa e a lógico a gente continuou ali é fazendo a nossa compra né o local ali não tem um preço ruim então eu peguei ali um um potinho ali de creme de ricota é eu peguei mais ou menos ali uma meia dúzia ali umas oito unidades de bistequinha para fazer agora na hora do almoço aqui em casa e minha irmã ali minha mãe também aproveitou para comprar alguma coisa ou outra para conhecer o local mas foi ficamos bem chateado com isso em si hoje em dia está muito complicado você achar também um profissional que faz um bom atendimento eu mesmo em si que sempre trabalhei com atendimento sempre trabalhei com entregas de moto a eu sempre fui muito prestativo no atendimento indiferente se é a mesma função a linha de atendimento ou se eu sou caixa e deu ou se eu sou gerente ou se eu sou qualquer outra função dentro da empresa eu sempre fui muito atencioso com os clientes muitas vezes até demais porque é muitas vezes ali a pessoa tá ali puxando assunto ela vê que você tá sendo bem atendido nessa parte eu sempre fui muito bem prestativo mas não é todo mundo igual entendeu porque da mesma forma que eu quero ser bem atendido por alguém e deu eu vou oferecer também um atendimento de qualidade para pessoa ali que está comprando é infelizmente a gente passou por isso hoje hoje é dia é dia 26 do 10 hoje 2024 o ocorrido foi às 11 horas eu não tenho costume de citar é nunca contei costume de citar empresa não tenho costume de de fazer esse tipo de coisa assim mas realmente é uma coisa muito chata eu fiz a denúncia no caso é hoje em dia você tem alguns sites ou até mesmo site da empresa em si pra você fazer determinadas denúncias sinceramente eu acho que não vira bosta nenhuma mas eu peguei o nome da colaboradora eu só não peguei o id porque como tem aqui é uma única unidade aqui em são carlos onde eu morro então eu não preciso é começar uma única unidade eu não preciso pegar muitos detalhes só peguei o nome completo da pessoa porque eu fiz questão de passar no caixa da pessoa deu pra só para pegar o cupom fiscal para pegar o nome de quem vendeu deu que é no caso é a pessoa que é causou esse tipo de constrangimento então assim gente é quando vocês tiverem a oportunidade aí de fazer esse tipo de de reclamação aproveita oportunidade que você tá no local e já reclama se você tiver um celular na mão entendeu já é pega as informações que você precisa para fazer a determinada reclamação justa tá não vai fazer isso simplesmente de maldade realmente se ela não tivesse feito isso eu ia ficar na minha e deu mas eu vi que foi constrangedor pra minha irmã minha mãe tava presente era a primeira vez que ela tinha ido na empresa eu já como eu já sou mais macaco velho eu já nem piso daquela empresa deu mas como já tá lá já não tem problema aproveitei comprei um produto lá deu que eu tava querendo já e tava com preço legal mas eu praticamente eu não gasto um centavo eu comprei porque realmente eu já tava ali senão nem teria comprado entendeu e isso serve para que a empresa possa pegar e colocar ali o funcionário ali no treinamento ou dá um corretivo nele e vamos aí vamos fazer da forma melhor possível aí porque tá difícil tá bom galerinha eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe seu like deixe comentário dá o joinha dá o dislike também se quiser que eu não tô nem aí e eu espero que no próximo vídeo eu posso trazer alguma coisinha melhor sobre o dentista do outro vídeo certo que eu falei que eu ia fazer lá no SUS eu não fiz mais acabei esquecendo o horário e o dia acabou passando pô eu vai ter jeito eu vou ter que fazer no particular dessa vez porque é demoradinho um pouco para fazer e acredito eu que se tudo correr bem semana que vem é talvez eu esteja bem empregado vamos ver eu não conto com o ovo no cu da galinha então espero aí que vocês tenham ficado até o final do vídeo é um vídeozinho rápido joinha espero que vocês tenham gostado aí e até o próximo próximo vídeo valeu mesmo fui